Boa noite, a Polícia Militar elaborou um esquema especial de segurança para os dias do evento, então nós vamos ter reforço do policiamento vindo de Rondonópolis e também de Alto Araguaia que proporcionará aí a população alto-garcense desfrutar desses eventos com tranquilidade sabendo que a Polícia Militar está aqui para servir e proteger Bom, e nesse tipo de evento, muda alguma coisa do trabalho normal da PM em Alto Garças ou não? Sim, esse tipo de atividade traz um fluxo maior de pessoas então nós temos que redobrar a nossa atenção e intensificar o nosso policiamento atividades como abordagem, fiscalização de veículos vai em rotineira nesses dias para coibir ações de criminosos no decorrer dos eventos Recebe também reforço de outras cidades da região? Sim, para esse esquema de segurança elaborado nós recebemos reforço da cidade de Rondonópolis, nosso comandante regional e também da cidade de Alto Araguaia E de modo geral, até o momento está funcionando tudo bem? Sim, nos eventos que ocorreram até hoje, evento tranquilo hoje o primeiro show, a banda da Polícia Militar está aqui fazendo um grande evento E aí é lógico, agora uma pergunta que não pode faltar para você como militar, como é que é a satisfação de ver seus colegas artistas brilhantando o evento de hoje? Sim, eles vêm aqui brilhantar realmente o evento e mostrar que a Polícia Militar está aqui para servir a comunidade tanto prestando segurança como trazendo alegria profissionais de mais alto gabarito, está aí demonstrando todo o seu talento Essa é a prova de que a Polícia Militar sempre tem parceria e quer ter um bom relacionamento com a população Exatamente, a Polícia Militar é uma instituição centenária do nosso estado está presente em todos os municípios do estado de Mato Grosso e está aqui para auxiliar a população E essa atividade aproxima ainda mais da nossa instituição e demonstra que atrás dessa farda existem homens, pais de família que cuidam da nossa comunidade com amor e carinho